Bonito e cruzou, Balcazar, na chance, Júnior, o doida! Zico! 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 Procura o meio com Zico, é agora Gílio César, caiu o segundo, limpou Bonito, Baltazar, Barola no tapinha, coloca na linha de fundo. Barreira de João Paulo e Gilberto, Zico volta na área, lembra? E gol! Leandro! Na cobreza da falta, todo mundo atento a Marinho, Serginho com o lado de Marinho, todo mundo de olho no grandalhão, Zico colocou na medida. Bota na meia com João Paulo, ganha do Hélder, Paulo Isidoro, chega o Santos, está na área Paulo Isidoro, é agora! Passa por todo mundo, cai com o Batistote, olha o João Paulo outra vez, chega o Hélder para o combate, ele cruza botando na área, Batistote subiu! Daí ainda cabe Toninho Oliveira, caprichou no cruzamento, Serginho subiu, Figueiredo tirou, Paulo Isidoro na volta, bateu! Toninho Silva, encheu o pé, Raul, Serginho! Raul, Raul, salvou a pátria rubro-negra! Ganha do primeiro e do segundo, vamos terminar o campeonato com outro gol, Adilho e o gol! O toro do jogo, o toro da partida, a maior figura do campo, com o corolário, o toro do jogo, o toro da partida, a maior figura do campo, com o corolário, como o encerramento da festa, Adilho, faz o terceiro gol do Flamengo e acaba com a festa! Está invadido e o Arnaldo César Coentes que não terminou o jogo! O Serginho agora saiu no palco um cidadão ali, ó! Ele, Serginho está dando por lá, Serginho Gilberto! O pau quebrou! O goleiro reserva do Santos também entra! O Serginho está chutando para tudo que é lado! Olha o Ademir Maria, goleiro do Santos aí! Nossa Senhora! Bem, quer provocar...